A CIDADE NO BRASIL Em seu coração Deus espera por você Há um céu que começa em cada um de nós Há uma vocação e um chamado Há uma pergunta, uma resposta Em seu coração Deus espera por você Dentro de você alguém lhe espera No fundo do seu coração Ele espera Dia e noite por você Ele te chama No fundo do seu coração Ele te ama Te escuta, te espera Há um céu que começa em cada um de nós Há uma vocação e um chamado Há uma pergunta, uma resposta Em seu coração Deus espera por você Dentro de você Alguém lhe espera no fundo do seu coração Ele espera dia e noite por você Ele te chama no fundo do seu coração Ele te ama Desculpa, te espera A CIDADE NO BRASIL Dentro de você Dentro de você alguém lhe espera No fundo do seu coração Ele te ama Vai Dentro de você Dentro de você alguém lhe espera No fundo da CIDADE NO BRASIL Seu coração Ele te ama Seu coração Ele te ama Te escuta, te escuta, te espera Te ama, te espera Toda CIDADE NO BRASIL